E aí, aqui é o Ian do canal GeekZero e sejam bem-vindos a mais um vídeo de Black Clover. Já chega deixando o like, que o seu like é muito importante pra mim, ajuda demais o canal e você faz rapidinho aí. E cara, se você tá curtindo os reacts de Black Clover e quer ter acesso antecipado aos próximos reacts, considere se tornar um membro do canal, porque todos os membros recebem os vídeos antes que todo mundo. Eu sempre posto os reacts antes pros membros, tem coisa de tipo 10 vídeos, 11, 15, até 20 uma vez. Então aproveita aí, clica no botão seja membro ou vai no primeiro link da descrição que tem vários outros benefícios da hora também. Tem servidor no Discord, tem emotes exclusivos, várias outras coisas da hora. Dá uma olhada aí e agora, bora pro react! É, todos os pratos possíveis com batata. 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 Ué, tá querendo... Mandou mais que ele Aí ó Aí gente, tá travando pra mais alguém a live? Se não qualquer coisa eu tento arrumar aqui Aí gente Aí gente, o corpo é claro, é uma coisa que você tem que fazer Ixi Maria Ah não, tá maluco Ih, eu sei se vocês falaram de se travar, o que que travou aqui, mano? Eu não sei se vocês falaram de se travar, mas eu não sei se vocês falaram de se travar Eu não sei se vocês falaram de se travar, mas eu não sei se vocês falaram de se travar Eu não sei se vocês falaram de se travar Eu não sei se vocês falaram de se travar Eu não sei se vocês falaram de se travar Eu não sei se vocês falaram de se travar Eu não sei se vocês falaram de se travar Não pode, hein? Vai lá, Yuno. Vai lá não, pô. Aí, caramba. Só vazou. Mano, eu terminei a minha maratona Harry Potter. Tava reassistindo, né? E agora eu tô on fire, mano. Vou pegar as referências a tudo das vassouras. Olha. Já chegou atacando, mano. Que pariu, Wilson? Que pariu, Wilson? O que? O que? O que? O que? Caraca, o que é isso? Nossa, o maluco foi que nem merda, mano. Eu não posso dizer que eu não tenho a minha vida. Mas... Eu não posso te mostrar um pouco. Entendi. Mas... O que você quer dizer que eu não tenho a minha vida. Não é? Não é? Não é? Você acha que vai ganhar dele? É uma... É uma... É uma... Não é? Como é que você quer dizer que você quer? Um... Não é? Não é? Não é? Não é? Ou... O develop de!* É uma... Marlon, você tá falando dele se equilibrar na vassoura, mano? Eu acho que até vale, pô. Aqui não é skate! Chorão. Skate! é que cada andadinha vem um maluco tentando acercar ele caraca do outro árvore o xixi fez uma flecha de vento caraca a lá a lá o xixi caraca 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 o xixi xixi o a Ainda não, não. É uma boa criança. Se você ficar com a sua esposa, você vai ficar com medo, então é difícil. É, é um mó pelão, velho. A gente tem uma habilidade de magia. Se você tiver dificuldades, não se esqueça de me ajudar. Me ajuda, né? É um prazer. Já aconteceu, né? Você falou algo? Bem, Yuno, vamos enviar um Grimorio. Ah, os caras querem o Grimorio dele? Não, eles querem... Não, eles querem... Atrapalhado ele. E aí Já vai ter salvo ela Ah, outra pessoa Que isso, mano? Oh, meu Deus! Ah, meu Deus! Ah, meu Deus! Ah, meu Deus! Ah, que louco! Ah, meu Deus! 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 Ah, meu Deus!